Zacarias 11 Assim diz o Senhor, meu Deus apacenta as ovelhas destinadas para a matança, aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem louvado seja o Senhor, porque me tornei rico e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, eis, porém, que me entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos três pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então, disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada uma a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Então, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não deixai-me. Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de prata. Então, o Senhor me disse, arrojei isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, quebrei a segunda vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, toma ainda os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até a asinha. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o ouro direito o braço completamente. Se lhe secará e o ouro direito de todo se escurecerá. Zacarias 12, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, afundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem, se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucuros que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha, eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próximo próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles. Naquele dia, será como Davi e a casa de Davi será como Deus. Como o anjo do Senhor diante deles, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem transpassaram, prantearam o amo como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadá de Rimom, no vale do Megido. A tenda pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte. A família da casa de Natan à parte e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte. A família dos Simeítas à parte e suas mulheres à parte. Todas as famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Zacarias 3. Quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão Não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram, traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas. Cada um dá sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de mantos, de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá Não sou profeta, não sou lavador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá a ele. São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas vou ver a mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. Dois terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 14. Então sairá o Senhor a peleja e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Para o oriente o monte das Oliveiras será defendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Val. Sim, fugirei como fugissem os terremotos, do terremoto nos dias de Eusias. Rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor, como será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o Seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Jeba e de Rimô. Ao sul de Jerusalém estará, será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamin até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé apodreceriam os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá que elejará em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações, circunvizinhas, ouro, prato e vestes que em grande abundância. Como essa praga, assim será a praga dos cavalos, dos muros, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de um ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, em alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre elas, eles, a chuva. Virá a praga com que o Senhor oferirá às nações e não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mãos delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos.